Você costuma realizar um exercício de agachamento na sua série da academia? Se sim ou se não, confira algumas dicas a respeito desse exercício. Esse é o nosso Saúde em Dia e eu sou o professor Adriano. Agachar faz parte dos movimentos do dia a dia, seja para sentar em uma cadeira, seja para agachar para pegar algum objeto no chão. Então é muito importante que, além de fortalecer a musculatura envolvida nesse movimento, que você saiba realizá-lo de maneira eficiente e segura. Então, vamos a algumas dicas em relação a esse exercício. A primeira dica que eu passo para vocês é a seguinte, a abertura das pernas tem que ficar na largura dos ombros, ok? Então os pés têm que ficar na largura dos ombros. A posição da ponta dos pés é apontando um pouquinho para fora. Como se fosse num relógio analógico de ponteiro, seriam 10 para as duas, ok? O movimento de agachar começa pelo quadril. Então o quadril é projetado para trás. Nessa projeção, o meu joelho e tornozelo começam a flexionar, ok? Então o movimento é jogar o quadril para trás e vou agachando até onde eu consigo. Geralmente, as pessoas travam um pouquinho antes, mas se for possível, descer o máximo possível quebrando a paralela dessa linha do joelho. Então o quadril tem que ficar abaixo da linha do joelho, ok? Muito importante, a posição do tronco. O peito tem que estar sempre aberto, a visão olhando para frente e o queixo para cima, ok? Então vamos a uma demonstração do movimento correto. Ó, olhando para frente, subir. O que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou fazer o agachamento? Primeiro, quando eu descer, se eu descer totalmente ou parcialmente, o meu pé tem que estar inteiramente em contato com o solo. Caso o meu calcanhar saia do chão, isso é indicativo de que a musculatura envolvida no calcanhar está um pouco encurtada. Então é necessário o que? Realizar exercícios de flexibilidade e mobilidade para essa região. Caso isso aconteça, eu recomendo que você realize o agachamento até onde dá, sem tirar o calcanhar do chão, ok? Um outro ponto importante é quando a gente vai realizar a subida do agachamento. Quando a gente sobe, geralmente, se faltar força na musculatura do quadríceps e glúteo, a tendência é que o joelho vá para dentro. Muito importante, não deixe isso acontecer, tá? Sempre force o joelho para fora. Então subir e descer, sempre com o joelho apontando lá para a ponta dos meus pés. Legal? Agora, se você realiza agachamento já há um bom tempo e também utiliza a barra, segue uma dica muito importante. Bom, com a barra nas costas, além de todos aqueles pontos que eu já mencionei, é muito importante que, ao realizar o agachamento, a barra mantenha uma trajetória reta até o chão. Então eu vou agachar e a minha barra, ela sempre vai manter a mesma linha. Caso a barra vá para frente, o exercício está incorreto, ou então muito para trás, eu acabo projetando o meu joelho para frente. Então tome cuidado, às vezes uma carga muito elevada não vai permitir que você realize o exercício de maneira correta. Bom, essas foram as dicas a respeito do exercício de agachamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.